E aqui eu botei, desde a primeira foto lá, ele já um pouquinho rapaz, e uma mais recente, até antes do seu falecimento. Então, pessoal, eu até coloquei aqui o nariz, que a gente fala muito sobre a questão do ego, mas olha que interessante. O nariz é outro ponto que você que estuda leitura facial deve ter em mente. O nariz vai falar simbolicamente como manejamos os nossos recursos na vida. Então, a forma como nós lidamos, recursos, aí eu botei aqui ainda, como exemplo, pode ser dinheiro, como lidamos com o tempo, como lidamos com as emoções, como lidamos com a nossa autoimagem, com a nossa imagem, autoimagem. Então, essa gerência de recursos, ela está simbolizada também no nariz, porque o próprio processo respiratório tem a ver com entrada e com saída. Então, é uma simbologia que tem um porquê dentro do inconsciente. Da mesma forma que os lábios vão falar da fase oral, lá do Freud, da psicanálise, que a forma como nós, vamos supor, se a pessoa no futuro vai ser falante ou menos falante, se ela vai ser mais comedora ou menos comedora, mais, sei lá, mais, enfim. O que ela faz com a boca, com os lábios, pode estar simbolizado com a primeira sensação de prazer que a criança teve, que foi na região oral, ou seja, nos lábios, na hora de se amamentar. Então, essa relação de causa e efeito, também, como se verifica no desenvolvimento psicossocial freudiano, que vai falar da fase anal, onde a criança começa a aprender a controlar os esfíncteres, ou seja, ela consegue aprender a segurar o pipi e o cocôzinho, e quando ela consegue segurar e soltar, Então, isso também pode simbolizar como serão as trocas no futuro. O nariz, pessoal, apesar de não ser objeto direto do estudo freudiano, enfim, já é um estudo paralelo, mas ele também vai se ligar simbolicamente nessa questão de manejo dos nossos recursos na vida. Não é à toa que você vê muitos colegas, né, que falam sobre leitura facial, que eles vão dizer, né, ah, o Michael Jackson no final da vida, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, perdeu os recursos, porque diminuiu o nariz e tal. Tudo bem que tem os dois pontos, faz sentido, mas também não justifica o não todo, né, então, mas é um dos exemplos aí, né, das falas com relação a essa mudança do Michael Jackson. Agora, uma coisa ninguém pode negar, quando você vai ver função, função do nariz, eu fiz um vídeo, foi o que? Foi ontem, da Cleópatra, se você puder, assista, porque eu falo logo no início também alguma coisa sobre nariz que acrescenta o que eu estou comentando aqui. Então, os cientistas, eles concordam entre si em uma coisa, que as características da morfologia do nariz, elas evoluíram para uma adaptação. Então, o que seria isso? Se você reparar, pessoas que são de climas, né, mais úmidos, né, o clima mais frio, mais seco, Então, você vai ver que o nariz, ele vai ser mais estreito. Então, isso aí, até com relação à umidade, vai, ele vai ajudar nessa questão aí de lidar com a umidade, né, do ar, por causa do aquecimento. Então, um nariz grande e de narinas aberta, sofre impacto, ou sofreria mais impacto, num local frio. Da mesma forma que o nariz, ele é maior e com as narinas mais abertas, isso vai facilitar para pessoas de clima quente. E essa questão, pessoal, já é, você pode pesquisar aí, sai do âmbito simbólico e vai também para a questão mais biológica que você vai ver. Então, aí, o que podemos entender, por exemplo, o nariz pequeno, ancestrais de clima tropical. Então, você vai ver uma coisa interessante, que no clima tropical, a alimentação mais favorável, é, a estadia vivencial é mais favorável, então você vai ver que existe menos esforço e menos luta, né, e quando eu falo esforço e luta, eu falo literalmente para a sobrevivência. Já o nariz grande, ele pode indicar o que? Ancestrais que precisaram lutar para sobreviver e se tornaram grandes desbravadores e com mais força de vontade. Então, quando você vê alguém falando aí, ó, nariz grande, a pessoa tem mais força de vontade, nariz grande, a pessoa tem mais autoconfiança, tá, mas, de onde saiu isso? Saiu dessa questão que eu estou falando agora. Então, não quer dizer que a pessoa hoje, aqui e agora, com o nariz grande, é que ela passou esse problema na vida, não necessariamente ela, mas a sua ancestralidade, sim. Então, a evolução, por aí já vamos para a biologia evolutiva, né, que existe o, como é que é o nome? Ai, 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 seleção sexual, lembrei. O que é seleção sexual? Que, com o passar do tempo, conscientemente ou não, foi verificando que o nariz grande tinha mais, é, tinha mais possibilidade de vida, de perpetuar a espécie num local tal. Então, dali, é, muito provavelmente, houve o, o estímulo nessa seleção sexual, de, de preferência por nariz grande. Então, o nariz grande com o nariz grande vai nascer um nariz grandinho. Que, com outro nariz grande, vai nascer outro nariz grandinho. E, assim, foi correndo a evolução, né, nessa seleção sexual. Então, são hipóteses, pessoal, hipóteses. Hipóteses que, como não tem uma comprovação fechada, o que é uma hipótese? São questionamentos que fazem todo sentido, mas que não necessariamente teve um, um desembocar científico. Então, com isso, esse, é, com isso, é, por isso que a gente vê que existem várias hipóteses. Mesma coisa, eu falo no meu livro lá, Leitura Facial em Perguntas e Respostas, a questão do, do, do asiático com os olhinhos fechados. Então, e já que eu estou falando de asiático, eu vou dar o exemplo aqui no próprio nariz. Então, quando você vê uma pessoa que é de uma região, né, ancestralmente falando, fria, você vai ver que os nativos vão ser mais frios. Olha a curiosidade, né, interessante. Quando você vê as pessoas que são de um ambiente mais quente, você vai ver que a pessoa vai ser mais quente, ou então, de um ambiente mais tropical. É só você reparar, pessoal, é só você começar a pensar. Olha o brasileiro como é que é, climão, top aqui, receptivo. É fascinante essa questão da leitura facial, quando nós saímos do, do, nariz grande é para te cheirar melhor. Então, isso é abertura de mente, expansão de mente para entender os multifocos. Lembra? Eu, às vezes, brinco aqui nos vídeos falando que a leitura facial que eu faço, ela se baseia no milenar, no moderno e no multifoco. Então, o multifoco entra ciência, entra místico também, por que não? Apesar que vocês sabem que eu não pego muito essa parte do místico, não. Mas a leitura facial... Por que muitos descredibilizam a leitura facial? Porque conhecer a leitura facial por alguém de viés extremamente místico, que vai falar dos astros e tal. Está errado? Não, não estou falando que está errado. Cada um faz a abordagem que gosta. Mas, se eu tenho uma pessoa que é mais cientifizada, até criei uma palavra, ela vai rechaçar na hora tudo aquilo que mostra parâmetro subjetivo, ou então que traga certo misticismo, esoterismo, então, certo? Mas, querendo ou não, a leitura facial tem muito do esoterismo também. Cabe, então, você saber qual é o seu perfil de gosto e aí você seguir. Porque tem muita coisa dentro da ciência para estudar o rosto, tem muita coisa dentro da mitologia, dentro da biologia, dentro da antropologia. Então, nossa, nem se fala. Certo, pessoal? Então, dito essas coisas, deixa eu passar para uma...